Olá pessoal, estou aqui, enfrentei o Emissário Celestial e vou mostrar pra vocês como acessar o próximo chefe, Hebritas. Aqui, ó, era uma janela, eu quebrei, deu uma machadada aqui e quebrei, e aqui eu continuo explorando a área por aqui. Lá está o chefe, vamos tentar aqui, primeira vez que eu enfrentei também, altar do desespero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh, prêmese Oh, prêmese I hate this wall Vem os próximos vídeos Eu também consegui um cálice Um abraço Espero que tenham gostado Até mais